A gente está inaugurando aqui a SP Artesanal, isso entra dentro da programação do Museu a Casa do Objeto Brasileiro, sempre pensando na nossa vocação, que é a valorização do saber artesanal, da diversidade brasileira, desses saberes ancestrais e contemporâneos que compõem aí a nossa força cultural. A gente tem aí a presença de diversos artistas, designers, artesãos do Brasil todo. Eu vim, na verdade, para fazer o trabalho de uma amiga, que é a Bárbara Miller, que é designer de joias da Amazônia. Nos últimos seis anos, eu rodei mais de 150 mil quilômetros pelo Brasil na tentativa de mapear esses nomes tão importantes para a nossa cultura popular brasileira. A gente, de fato, aqui é uma vitrine para que a gente conheça mais do nosso Brasil e dessa produção maravilhosa que a gente tem em diversas regiões. Eu acho que vale muito a pena, é uma troca interessante, porque tem gente de todo o Brasil e a gente pode conhecer o trabalho. É um prazer estar por aqui, podendo mostrar ao vivo um pouquinho de cada canto do Brasil. Do sudeste, do nordeste, do norte, centro-oeste e sul. Tem gente também que está engajada com projetos sociais. É também uma produção que tem uma preocupação séria com consumo consciente, com impacto positivo socioambiental. Eu acho que esse é o grande diferencial, não é uma feira qualquer. Para além do bonito ou do feio, levemos em consideração sua história. Muito feliz com a Feira para o Dia das Mães, que está acontecendo aqui no Museu à Casa. E eu queria agradecer a equipe responsável por organizar todo esse movimento. E é isso que vocês vão encontrar nessa edição e nas próximas. Isso entra dentro da programação do Museu à Casa do Objeto Brasileiro. E a gente já está preparando a próxima edição. Aguardem! E a gente já está preparando a próxima edição.